Gente, ontem nós falamos aqui a respeito daquela mulher que sofreu um acidente de trânsito em Três Lagoas e infelizmente, gente, foi confirmada a morte dela ontem mesmo, né? O velório, inclusive, vai ser hoje em Andradina. E muito triste toda essa situação. Nós estamos falando desde o início da semana a respeito do trânsito, pessoas morrendo, pessoas ficando com sequela. E a Cláudia Pereira, de 50 anos, era uma das vítimas do acidente que aconteceu na rua Duque de Caxias, no cruzamento com a rua Orestes Prata Tibéri, gente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira. O motorista foi identificado e prestou depoimento na delegacia. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Sueli Ferreira, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de quarta-feira no Hospital Auxiliadora. A vítima era passageira da motocicleta que se envolveu no acidente na rua Duque de Caxias, no cruzamento da rua Orestes Prata Tibéri, na tarde de 2 de dezembro. O marido, Radamés Fernando, lembra dos planos que tinha com a esposa para este final de ano. Ah, a vida da gente para, né, na situação dessa, mas Deus é maior na vida da gente. Nossa, tudo programado, tudo certo, entendeu? Olha, muito, ela estava muito feliz, entendeu? Cheio de planos, os parentes estavam vindo, fazia um certo tempo que eles não passavam o final de ano junto, aí esse ano já estava tudo certinho para passar e, infelizmente, acontece isso, né? Cláudia Ferreira, de 50 anos, estava internada desde a última sexta-feira na UTI e o seu quadro clínico era considerado grave. Na manhã da quarta-feira, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O delegado Ricardo Cavanha explica que o caso está registrado como lesão corporal culposa em trânsito, mas, com a morte, o motorista poderá responder por homicídio culposo. Oficialmente, o caso ainda segue como lesão corporal culposa em acidente de trânsito, majorada pela evasão do local do acidente e pela falta de permissão para dirigir veículos. Sendo declarado oficialmente a morte da vítima e expedido a certidão de óbito, o fato passa a ser tratado, então, como homicídio culposo e não mais como lesão corporal. E esse homicídio culposo com as mesmas agravantes que estavam ali condicionadas a esse crime de lesão corporal. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o motorista que atingiu a moto deixou o local do acidente sem prestar socorro à Sueli Ferreira, que era passageira e amiga Solange Ferreira, que pilotava o veículo. O vídeo foi compartilhado diversas vezes nas redes sociais. E os policiais do SIG começaram as buscas para identificar o motorista e localizar o carro. Na terça-feira, o condutor de 35 anos se apresentou na sessão de investigações gerais da Polícia Civil, acompanhado pelo advogado. Por não estar mais no período de flagrante, segundo a Polícia Civil, ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. Nós conseguimos, após o trabalho, desde o momento em que aconteceu o acidente, as equipes do SIG foram acionadas e passamos a iniciar a investigação para a identificação de quem seria o condutor do veículo envolvido no acidente e que, inicialmente, tínhamos a informação que teria se evadido do local. Procedemos às diligências e conseguimos identificá-lo na segunda-feira. Ele, após a sua identificação, contato com alguns familiares que nós tivemos, as equipes da SIG teve, ele, ontem, acabou se apresentando para prestar declarações, como foi, como nós solicitamos que acontecesse essa apresentação para prestar essas declarações e também conseguimos localizar o veículo utilizado. O veículo foi apreendido, irá passar por perícia técnica e, com relação às declarações do condutor, do suspeito do envolvimento nesse acidente, ele alega que trafegava pela avenida e, como não era um preferencial, ele diminuiu a velocidade, parou ali na sinalização e que olhou para os lados, mas não viu nada e seguiu quando percebeu que houve o acidente com a motocicleta. Questionado sobre a fuga, o motorista contou que, em depoimento, que ficou com medo da multidão que se formou no local após a batida. As alegações é que, em razão do envolvimento do acidente e de uma aglomeração de pessoas que ali havia, que passaram a se aproximar do veículo dele, com um temor ali pela própria vida, pela integridade física, ele se evadiu do local para não sofrer ali nenhum tipo de agressão. O corpo de Sueli Ferreira está sendo velado na cidade de Andradina, interior do estado de São Paulo, onde será sepultado. O marido da vítima, Radamés Fernando, também esteve na delegacia para conversar com o delegado responsável pelas investigações. Emocionado, pede por justiça. É igual eu sempre falei, falei para meus parentes, que no momento a gente fica indignado, a gente fica revoltado com certas coisas, entendeu? Mas quem somos nós para querer julgar ou querer fazer alguma coisa? Está entregue na mão de Deus e que ele pare, pense que ele acabou com a família. Estava feliz no final do ano. E que esse final de ano, entendeu? E que tenha conscientização, entendeu? Seja mais humano, tivesse parado, não tivesse fugido do local, por mais que estivesse embriagado tudo, mas... Entendeu? Não fizesse isso e não fizesse isso com a família. A Sueli estava indo trabalhar, não estava indo festar, não estava comemoração de jogo, nada. Ela estava indo trabalhar. E é uma mulher muito trabalhadeira, querida por todo mundo. Entendeu? E, sei lá, Deus proteja ele, coloque a mão sobre ele. Entendeu? A gente fica, a gente não sabe o que falar nessa hora. O sentimento da gente é muito incerto, entendeu? Mas é isso. Quero que Deus coloque a mão sobre ele e que ele pese um pouco na consciência dele do que ele fez, entendeu? É a justiça, entendeu? Já que não tem como trazer ela de volta. Mas a gente quer justiça, justiça. A gente quer e nós vamos fazer de tudo, nem que a gente... Nós vamos fazer de tudo, tirar nem que seja, entendeu? A última roupa do corpo, mas nós vamos fazer justiça.